Fala galera, aqui quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e com eles a noite falando muitas novidades que podem chegar em breve aí no Fortnite Battle Royale então vamos lá, começando aqui falando de uma parceria que a Epic Games fez com a NFL pra quem não sabe, a NFL é a liga de futebol americano dos Estados Unidos eles anunciaram a parceria com eles hoje, ok? e eles publicaram o seguinte lá no site da Epic Games Olá amigos do Fortnite, temos o prazer de anunciar que Fortnite e a NFL formaram uma parceria para realizar um confronto de futebol americano definitivo a partir do dia 9 de novembro, às 22 horas, horário de Brasília vocês vão poder comprar trajes temáticos da NFL na loja de itens do Fortnite então 9 de novembro é sexta-feira, ok? às 10 horas da noite, aqui no horário de Brasília vocês já poderão comprar as novas skins de futebol americano quais serão as novas skins? então, eles deixaram o trailer dessa parceria aqui eu vou mostrar pra vocês o trailer e olhem só, basicamente serão aquelas skins que teve da época da Copa do Mundo e você também vai poder customizar a camiseta do time e tudo mais e também o número, ok? mesma coisa aí como funcionou as skins da época da Copa do Mundo as skins de futebol e, mano, olhem só que interessante nesse trailer, se vocês olharem bem o jogador de número 45 eu vou dar um zoom ali pra vocês darem uma olhada melhor ele está fazendo uma dança que eu pelo menos não lembro de ter visto no jogo ainda muita gente está falando que essa será uma nova dança que será lançada aí no futuro do jogo o que faz muito sentido eu não sei se vocês lembram mas no trailer do passe de batalha dessa temporada 6 a Jaqueta Estelar está fazendo uma dança que era nova na época, né? que não tinha sido vista até então, né? no jogo e eu falei dessa dança em um vídeo e olhem só, mano a dança que a Jaqueta Estelar estava fazendo no trailer aí do passe de batalha da sexta temporada é a dança Crazy Fit que foi encontrada nos arquivos do jogo aí da última atualização então realmente essa dança aí do jogador de número 45 pode ser que chegue aí ao jogo muito em breve, tá? e olhem só, mano como eu disse, né? serão skins aí basicamente iguais aí as de futebol na época da Copa do Mundo terão vários personagens diferentes dá pra ver alguns deles aí já no vídeo, né? provavelmente serão 3 homens e 3 mulheres, né? assim como foi na Copa do Mundo e você poderá customizar a camisa aí do time e também o número, né? e já que na Copa do Mundo veio aí o estádio de futebol no mapa será que vai chegar um novo local digamos que com referência a futebol americano aí no Fortnite Battle Royale? é possível, né? mas é um pouco mais difícil já que naquela época, né? as skins de futebol foram inspiradas na Copa do Mundo que é um evento bem importante e aqui no caso é uma parceria somente com a NFL mas quem sabe, né? surja um novo local no mapa aí digamos que com referência ao futebol americano então se você gostou dessas skins já dá uma poupada nos e-bugs que elas irão aparecer na loja já na sexta-feira, dia 9, ok? e rapaziada, na atualização da semana passada vários itens sofreram alteração e uma alteração ocorreu nos itens explosivos olhem só nas notas do patch da versão 6.21 diz o seguinte 25% do dano explosivo agora atravessará estruturas e o ambiente eu fiz um vídeo, né? semana passada lendo as notas do patch dessa versão 6.21 e essa mudança dos itens explosivos gerou muita polêmica, mano é sério porque mais ou menos assim, mano quando você dá um tiro de bazuca e o seu adversário constrói na frente a bazuca explode a construção mas o adversário não toma dano, certo? porém, na atualização da semana passada o seu adversário ou você, né? que está se protegendo de um item explosivo toma 25% do dano então é o seguinte se eu tomar um tiro de bazuca e eu me proteger com uma parede ela vai destruir a parede e eu também irei tomar 25% do dano e é claro que a maioria das pessoas não gostaram dessa modificação e sexta-feira, né? porque a atualização ocorreu na quinta e sexta-feira a Epic Games já acabou revertendo essa modificação e já tirou isso aí do jogo, tá ligado? não durou nem um dia essa parada de 25% do dano no game porque realmente os itens explosivos ficaram muito OP, tá ligado? o mesmo cara se protegendo ele tomaria 25% do dano e não somente em estruturas também no ambiente ou seja se você se esconder atrás de uma árvore você dá um tiro na árvore e você tomaria o dano então eu achei bem positivo eles terem removido a modificação que eles fizeram na semana passada é claro, né? que eles removeram com base no feedback da comunidade por isso é sempre bom vocês darem opinião, né? a respeito de algumas modificações que eles fazem no jogo por exemplo essas paradas de dano explosivo eles só retiraram por causa do feedback como eu disse e se eles não tivessem dado feedback, né? se a comunidade não tivesse dado opinião negativa em peso essa parada ainda estaria no jogo por isso o feedback é muito importante não somente para nós jogadores para termos uma experiência melhor no jogo como também, né? para a empresa aí para eles saberem a nossa opinião para estarem melhorando também, né? aí o jogo para nós e na sexta-feira a Epic Games publicou a respeito do estado de desenvolvimento dos dispositivos móveis então para o pessoal que joga no celular ou em qualquer dispositivo móvel é bem importante ler aqui essas paradas que eles falaram na sexta-feira da semana passada olhem só, manos e aí pessoal no começo do ano lançamos o Fortnite no iOS e mais recentemente liberamos o Android para todos temos muitas atualizações e recursos importantes em desenvolvimento e estamos animados para compartilhá-los com vocês saiba tudo o que está rolando sobre os esforços dos nossos desenvolvedores e aqui eles falam a respeito de HUD personalizável dos controles de 60 FPS que é uma parada bem importante e além disso eles também falam do desempenho de jogo e compatibilidade e também do tamanho de instalação e experiência de atualização e eles falam no final agradecemos pelo seu apoio e feedback valeu equipe Fortnite então são muitas mudanças que eles estão planejando fazer né aí para o pessoal que joga nos dispositivos móveis mudanças que chegarão no futuro muito breve então se você joga ou se você conhece alguém que jogue em algum dispositivo móvel eu recomendo a vocês olharem o link que eu irei deixar na descrição né a respeito dessas mudanças que podem chegar no futuro aí do jogo né para o pessoal que joga nesses dispositivos eu não li tudo aqui para vocês porque o vídeo iria ficar muito longo beleza e gurizada para finalizar o vídeo falando né do evento que rolou ontem o que vocês acharam eu vi que muita gente gostou muita gente preferiu o evento que rolou ontem do que o lançamento do foguete né na quarta temporada realmente foi um evento muito muito top eu achei basicamente do mesmo calibre aí do evento do foguete dois eventos que eu achei sensacional para quem perdeu o evento de ontem não confira como é que foi eu recomendo muito que você veja o vídeo que eu gravei ontem aí mostrando como que foi o evento ao vivo de ontem o evento borboleta que ocorreu ali no lago vazado ok e falando no lago né agora esse evento que rolou ontem deixou uma incógnita muito gigante né do que será a história do jogo a partir de agora porque o cubo sumiu tudo sumiu o que vai acontecer com o jogo porque ele estava seguindo uma linha histórica né por exemplo o meteoro caiu né veio aí o visitante o visitante acionou o foguete o foguete fez as fendas da fenda surgiu o cubo o cubo chegou no lago e fez aí o lago diferenciado ontem né que agora tem algumas ilhas ali no lago e pronto o cubo sumiu e ficou alguns fragmentos de cubo no centro do lago né sete fragmentos para ser mais exato e o que vai acontecer com o jogo agora o que será a história do jogo a partir de hoje né porque ontem rolou o evento e o cubo praticamente foi dizimado do mapa né e o que vai acontecer com o game mano qual a sua teoria o que você acha que vai acontecer a partir de hoje a única anomalia que está ocorrendo no mapa atualmente é dos objetos flutuando né para quem não sabe ainda alguns objetos começaram a flutuar nos últimos dias aí pelo mapa e depois do vento de ontem eles continuam flutuando e quando você quebra esses objetos eles digamos que soltam alguns fantasminhas né e o pessoal acabou descobrindo que esses fantasminhas são basicamente skins aí do jogo seis skins para ser mais exato né são soltadas aí desses objetos flutuantes digamos que elas saem num formato de fantasma e são essas skins a skin da ursinha rosa a skin do lord da ferrugem do raptor da jaqueta estelar do rex e da assassina do ártico eu não sei o que que essas skins tem em comum para falar a verdade tipo são skins totalmente diferentes então pode ser que alguma coisa aconteça com elas no futuro será que elas irão liberar algum estilo diferente pode ser que sim né é uma teoria bem interessante mas eu acho né a minha teoria é que a linha histórica do jogo continue a partir desses objetos flutuando porque não tem mais nada de diferente no mapa a não ser esses objetos tá ligado então na minha opinião eu acho que esses objetos flutuando irão gerar alguma coisa no futuro em breve né que vai gerar outra coisa assim como foi o cubo né o cubo veio de uma sequência aí de eventos começou com o meteoro né daí chegou o visitante ele acionou o foguete o foguete fez os portais os portais fizeram o cubo e depois né o cubo fez toda a volta no mapa ao longo aí de uma temporada basicamente e fez aí o lago aqui no evento de ontem né no evento borboleta então digamos que essa linha histórica do meteoro até o cubo acabou tá ligado acabou porque veio o visitante tal foguete portar o cubo acabou agora pelo jeito irá começar outra linha histórica a partir desses objetos flutuantes mas pode ser que essa teoria não esteja correta né é claro que isso não é nada confirmado é somente a minha teoria e de muita gente também mas eu quero saber a opinião de vocês né o que você acha que vai acontecer com o jogo a partir de agora a linha histórica do game né você acha que vai ser a partir aí desses objetos flutuantes ou a partir de outra coisa que possa surgir muito em breve no jogo deixe aí sua opinião nos comentários e depois do evento de ontem né como foi encontrado nos arquivos do jogo começou digamos que um mini evento né de desafios aí da mochila zoinho que na verdade é o pequeno Kevin eu não sei porque eles traduziram pra zoinho mas ok e os desafios para você conseguir essa mochila gratuita rara é basicamente você jogar o jogo mano olhem só o primeiro desafio é para você jogar 15 partidas o segundo ganhar 5 mil de experiência e o terceiro viver mais que oponentes 500 oponentes basicamente jogue 15 partidas que você vai completar todos os 3 desafios e estar desbloqueando esta mochila aí mano que digamos que é uma recordação né do cubo que ficou ao longo de uma temporada inteira basicamente aí no mapa do Fortnite Battle Royale e finalmente né no evento de ontem ele acabou sendo dizimado né coitadinho do cubo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí lembrando que eu iria deixar o link da descrição aí a respeito das mudanças que podem ocorrer para o pessoal que joga nos dispositivos móveis e também se você quiser me apoiar no Fortnite lá na loja tem a opção apoie o criador e digitando minha epic tag BKS Vagabes assim como está aí na tela você estará me apoiando demais e você não perde nada isso que é o mais legal desse evento você não perde nada e me ajudaria muito muito mesmo é sério eu ficaria muito grato aí com a sua ajuda enfim galera se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito também e mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo aí das skins de futebol americano que serão lançadas nessa sexta-feira aquele seu amigo que adora comprar skins né para ele dar aquela poupada nos V-Bucks então é isso manda aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau